Música Olá, bom dia pra você. Terça-feira, 22 de novembro. Eu sou Renata Corsini e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Governadores se reúnem hoje com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eles vão tratar da situação fiscal dos estados. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, saber os detalhes ao vivo com Paola De Horte. Oi Paola, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você. Bom dia a todos. Renata, o presidente Michel Temer decidiu convocar essa reunião na última sexta-feira, depois de uma reunião com altos funcionários do Ministério da Fazenda. Ele instruiu o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a estudar com cuidado o assunto para buscar uma solução para o desequilíbrio da conta nos estados. Serão duas reuniões. A primeira é essa reunião que você mencionou hoje entre os governadores e o ministro da Fazenda, e depois haverá uma segunda reunião com o presidente Michel Temer. Segundo o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, a ideia é buscar uma solução que leve em conta, que respeite o desequilíbrio fiscal da União. Renata. Paola, e como está a agenda do presidente Michel Temer hoje? Renata, o presidente Michel Temer tem um encontro às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Ele se reúne com o governador do estádio de Rondônia, Confúcio Moura. Nessa reunião também participam os senadores Valdir Raup e Pastor Valadares. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas suas informações, Paola. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E olha, saiu hoje a nomeação de Roberto Freire para o Ministério da Cultura. Ele assume a pasta no lugar de Marcelo Calero, que pediu para deixar o cargo. Roberto Freire é advogado, político e atual presidente nacional do Partido Popular Socialista. E também foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira uma mudança na presidência da Câmara do Comércio Exterior, a CAMEX. Agora, ela será presidida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. As atividades do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foram retomadas nesta segunda-feira. No primeiro encontro, sob o comando de Michel Temer, o presidente defendeu as reformas fiscais e da Previdência para o país voltar a crescer e gerar empregos. Temer falou também sobre a importância do corte dos gastos públicos. Retomar o crescimento. Essa foi a ideia que norteou a abertura da 45ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Participam do grupo membros da sociedade civil que trazem propostas para assessorar o presidente da República nas áreas social e econômica. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lembrou que os gastos públicos cresceram muito acima da inflação nos últimos anos e que para frear a crise, o país precisa crescer. A correção da deterioração das contas públicas é pré-condição para que a economia cresça, portanto, de forma sustentada, com estabilidade de preços e assim voltar a gerar emprego e renda. Isto é que é a questão central do Brasil hoje. E todas as demais medidas, evidentemente, são fundamentais para aumentar a capacidade do Brasil de crescer. E logo depois da fala do ministro, muitos conselheiros reforçaram a necessidade de reformas. Não há alternativa. Tem que se promover as reformas estruturais que o país debate, fala, comenta há décadas, mas não acontece. Dessa vez, não há mais tempo. As reformas são necessárias. A aprovação do teto, a reforma da Previdência, mas são processos que são, às vezes, demorados. Agora, tem coisas que podem acontecer imediatamente, sem esperar, e que poderiam levantar alto em cima do povo brasileiro. O presidente voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Segundo ele, essa seria uma das maneiras de garantir a retomada do crescimento no Brasil. São vários benefícios do teto de gastos. Nós vamos mudar a trajetória do gasto público, que há muitos anos tem crescido acima da inflação. E o Meirelles lembrou logo no começo, olha aqui, não se pode gastar mais do que a inflação. Então, a revisão de um orçamento para o outro só pode levar em conta a inflação do ano passado. O que trará, naturalmente, uma coisa que é fundamental para os agentes econômicos, que é previsibilidade. Trará confiança, que nós esperamos se traduza em investimentos, consumo, emprego e renda. O ministro Eliseu Padilha destacou a diversidade do grupo, que inclui desde artistas a grandes empresários. Uma configuração nova, procurando dar um corte horizontal na sociedade brasileira no plano da representatividade. E aumentou também muito a atividade dos intelectuais e da academia. Porque se nós buscamos conhecimento, por certo, quando vai se buscar conhecimento, a academia é absolutamente indispensável. Exemplo da diversidade dos setores representados, o técnico da seleção de vôlei, Bernardinho, diz que o esporte pode ser uma das ferramentas para ajudar o desenvolvimento. É uma atividade muito importante, que muitas vezes é relegada ao segundo plano, ou visto apenas como nos momentos de competição, como tendo relevância para o país, para conquistar medalhas. Quando o esporte poderia ser, certamente, uma ferramenta muito mais importante de respeito à formação do nosso jovem, ao desenvolvimento do nosso país. O Ministério da Saúde vai comprar repelentes para proteger gestantes contra doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Renata. Um bom dia a todos. A intenção do governo é atender 484 mil gestantes do programa Bolsa Família. O Ministério da Saúde lançou ontem o edital do pregão eletrônico para a compra dos repelentes. Os produtos podem ser fornecidos em spray, aerosol, loção, e eles devem oferecer, no mínimo, 4 horas de proteção, conforme registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde tem recomendado constantemente o uso de repelentes, desde que a infecção dos ícens gestantes começou a ser relacionado ao nascimento de bebês com microcefalia. A distribuição do produto faz parte do programa de enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia. O pregão eletrônico que vai definir a empresa que vai fornecer os repelentes ao Ministério da Saúde está previsto para o dia 1º de dezembro. O Ministério da Saúde alerta também para a importância de que as gestantes utilizem outras formas de evitar o contato com o mosquito Aedes aegypti, além do uso de repelentes, que é o uso de calças e mangas compridas, manter janelas e portas fechadas ou com tela de proteção. A doença do zika é um conjunto de malformações e problemas apresentados por bebês que tiveram mães infectadas pelo vírus da zika durante a gestação. A microcefalia é só uma das consequências. As crianças também podem ter o sistema nervoso central afetado, apresentando epilepsia, problemas, deficiências visuais e auditivas, além de malformações nos ossos. Obrigada, Gabriela. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.